A gente ama, olha, solta aquele pique Que abençoe, muito só que tu não é Que abençoe, muito só que tu já é Música Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Ela que é safadinha do TikTok, ela quer jogada, jogada Música 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 Música